Quer divulgar seu carro? Grave um vídeo dele e envie para o e-mail na descrição. Fiesta Sedan 1.6, ano 2014. O preço da tabela FIPE está R$ 34.784. Ele contém ar-condicionado, airbag, direção hidráulica, ar quente, alarme e trava, câmbio manual, volante com regulagem de altura, vidros elétricos e travas elétricas. Fiesta Sedan 1.6, ano 2014.